Nesse final de semana eu fui no Anime Arts. E sempre quando eu vou em evento assim, eu gosto de comprar alguma lembrancinha, tal, ligado. Só que eu tava meio indeciso, velho. Eu não sabia o que comprar porque era muita coisa. Conclusão, eu resolvi apostar na sorte. Eu peguei um saco surpresa de 35 pontos. E o Gabinha pegou um saco surpresa de 35 pontos. O saco que viu o negócio mais maneiro ganha. Tá caindo aí, mano? Tá meio macetado porque a gente tomou chuva. O meu saquinho de dentro é do mesmo tamanho, velho. Toma. Eu quero que venha coisa de One Piece. Eu não sei, eu quero que venha coisa de One Piece. Ai, cara, eu não sei. Alguma coisinha quebrada já quebrou. Bom, a gente vai abrir essa parte aqui, ó. E daí cada um vai tirando uma coisa, beleza? Nossa, eu já odiei o meu. Eu também gosto, meu Deus do céu. Tem como fazer em bolsa, não? Nossa, vamos lá, vai. Vamos tirar o cabelo de um librinho primeiro? Eu gostei. Eu também. Ah, é a mesma coisa, mano. Tá brincando. As bolas eram aqui diferentes, mas é uma coisa. Ah, que porcaria. Ah, que legal, meu Deus do Naruto. Pô, eu lembro do Kakashi. É, que existe. Gente, olha o beijo. Será que tinha alguma coisa aqui pra ler? Um caderninho, velho. Ah, mas é bonitinho. O pôster, Gabriel. Nossa, o pôster do Itachi. Nossa, bem diferente. Bem diferente, bem diferente. Puta, meu. Bem diferente, viu? Do Ridan. E do Tanjiro. Oh, maneiro, mano. O meu veio. O Itachi e o Tanjiro. Deitar. E eu não rasguei, porque foi mal. Ah, eu vim a... Vim também igual o... Aqueles livrinhos com o Kakashi picaleiro, tá ligado? Que eu vim aqui de novo. Pô. Papel bomba, tá ligado? Uma porrada de papel bomba, velho. Papel bomba, tu tava, viu? É. Isso daqui que eu... Foi mal, mas eu não sei o que é isso. Vem os papel bomba também, ó. Um colar de kunai. Papéis bombas. Vem o... Disso aqui. Disso aqui. Eu não lembro as aldeias. É... Terra e vim. Não é terra. Não, eu nem perro. Oh, e vem esses tickets aqui de Hogwarts. Que eu acho, tipo... Eu nunca vi Harry Potter, então não sei. No meu veio essa moeda. Não, eu vou abrir, então. Bom, mas eu acho que veio uma coisa que a gente ganhou de seguidor, hein? Veio, vamos ganhar. Veio essa sacolinha aqui. É, abre. Vem... Isso aqui. Que? Ih, é seguro. É, vai dar pra ver o negócio de maneira ou de quando vou? Não sei, mas eu pego... Estava, tem outro aqui de algo, meu. Vai ficar bem igual? Bem. Ah! Vem tudo igual a uma, mano. Ó, uma coisa bonita que tem os dois agora, ó. É, só. Vou pegar os dois aí, até pra ir lá. Pô, legal. Ah, eu não gostei, ô. Não gostei, mano. Vocês doeram. Vem tudo igual? Qual é a graça, velho? É, mano. É um kitzinho ninja. É um kitzinho ninja, velho. É tipo um kit que muda as armas, né? Ah, vai pagar, velho. Galera, não tô feliz. Tá bom? Não tô feliz. Porque vem as mesmas coisas, não vem o adesivo, não vem um negócio diferente, um anime diferente. Não vem a coisa dele. Gastei 70 contas, porque foi difícil. Que tal, aluno. Dinheirinho igual aço, né, velho. Ó, deixa eu mostrar tudo aqui certinho pra vocês, porque eu acho que eu não mostrei quase nada no vídeo. Daí vocês ficam bravos nos comentários, ó. Vem esses posters incríveis. Esse kit ninja aqui, ó. Cheio de kunai, que eu tô brabo, tá ligado? Esse negócio de Hogwarts, papel bomba, aquelas armas, ó, que o Gabriel tá brincando que nem a criança ali. Os livrinhos de tarado do Kakashi. E é isso, acabou. 70 contas, jogar no lixo. Tem essa bolsinha aqui também que é a... Eu tô triste, velho. Dá like aí, pelo amor de Deus, pra eu ficar feliz, mano.